E assim é, hoje atrás tu eras E a cruz é cada flor E tu estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Ainda se me é Noite traiçoeira E a cruz é cada flor E tu estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir É de Elias